Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E nesse filme de aventura e fantasia a gente vê o Newt sendo convocado pelo Dumbledore para enfrentar o Grindelwald, que quer dominar o mundo com os bruxos e os seguidores dele. Bom, o roteiro aqui é da J.K. Rowling e esse é um filme do Wizarding World, que é o mesmo universo do Harry Potter. Bom, e o filme ele aborda o assunto de magia, né, que cada vez acumula mais e mais fãs no mundo, né? E o roteiro aqui ele é bem interessante porque apresenta alguns personagens bem peculiares, né? É, a gente tem o Newt, que ele é bem bonzinho com os animais e a magia dele em si é sempre pro bem. A gente tem o clássico Dumbledore, a gente tem o Grindelwald, que é o focado e motivado para os bruxos dominarem o mundo. A gente tem os seres não mágicos e os animais que são bem fofinhos. Bom, e tudo isso acaba apresentando um universo que ele é bem interessante e encantador aqui, né? Mas o filme, apesar de ter esse roteiro que nos prende, ele acaba sendo uma preparação para tudo aquilo que a gente quer ver que vai acabar rolando no próximo filme, né? É, o que a gente vê aqui é que tem uma grande apresentação dos personagens, das características deles. A situação é um problema em si, mas eu acho que faltou um grande momento para esse filme, assim. A gente sabe, né, que eles estão preparando para a continuação, né, para o próximo filme. Eu acho que um grande final, mas assim, acho que faltou para esse filme ter um grande momento. O vilão, ele já é bem construído, né? Ele passa toda uma imponência aqui. Eu acho que a gente precisa falar da atuação do Johnny Depp, que ela tá bem boa, bem consistente aqui. Ele sempre faz esses papéis bem excêntricos aqui, então ele passa bastante isso para o Grindelwald. E eu acho que o papel, ele realmente ficou em boas mãos nesse caso, mas ele acaba fazendo sempre um papel diferente, que acaba sendo um papel igual, né? Sempre um cara diferentão. Mas de qualquer forma, eu gostei da atuação dele. O Eddie Redman faz o Newt, que é aquele bonzinho, assim. Então a gente tem realmente um carinho grande pelo personagem. Acho que ele tá super bem, né? O ator em si tá super bem nesse papel. E a gente tem o Jude Law como o nosso querido Dumbledore, que eu acho que mostrou um lado diferente do Jude Law, né? Eu acho que ficou bem legal caracterizando o Dumbledore. O diretor, o David Yates, ele focou bastante nas cenas de animação, assim. É um filme realmente que ele é recheado de cenas de animação e cenas de computação gráfica. E chega às vezes a gente pensar que tem um excesso de efeitos especiais na tela. Até em alguns momentos, pra quem assiste o filme em 3D, pode ser até um pouco cansativo, né? Que é o meu caso, assim. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho cansada dos efeitos muito pulsantes o tempo inteiro, assim, na tela. Mas a gente tem que concordar que os efeitos são super bem feitos, né? É, inclusive, a nossa recomendação é quem puder ver numa sala IMAX ou XD, porque realmente os efeitos estão sensacionais. É, pros fãs de Harry Potter ou pra quem gosta de filmes de aventura e fantasia, a gente realmente indica esse filme, né? Então, a nossa nota pro filme Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!